Eu tenho aqui algo de Deus pra te falar agora, viu? Deus me mostra um homem e esse homem ele não lhe tira da cabeça esse homem está incomodado querendo lhe pedir perdão por todo o mal que ele te fez esse homem, ele vai lhe procurar eu vejo a palavra restauração eu vejo a palavra restituição eu vejo a palavra tudo novo Deus me revela alguém lhe pedindo perdão por algo de muito ruim que fez a você Deus viu teu sofrimento ele ouviu as tuas súplicas e ele manda lhe dizer se prepara pro pedido de perdão fica ligado, fica ligada porque eu vejo um homem voltando atrás em tudo o que disse pra você eu vejo também pessoas querendo agir de má fé com você porque você é uma pessoa boa e as pessoas têm se aproveitado e Deus está dizendo eu estou soprando pra longe quem veio pra te sugar quem veio pra saber o que não é da conta e quem veio pra tramar Deus está dizendo eu cuido de ti se você crê nessa revelação e sabe que é com você pra você essa palavra digite aqui pastora eu vou esperar em nome de Jesus se inscreve no canal e ative o sininho pra vocês receberem todas as notificações eu vejo Deus também tendo em muitas vidas sentimentais aqui casamento tanto pessoas que estão esperando no Senhor Deus vai surpreender quanto pessoas que estão com a vida sentimental destruída Deus está entrando e pelejando por ti aguarda só porque ainda por esses dias esses dias Deus vai te dar o sinal que essa palavra é pra você na verdade vai confirmar que essa palavra é pra você viu que Deus te abençoe